Um, dois, três... Lá fora é esse marmaço Lá fora é esse cansaço E essa busca histérica por uma bola vermelha E essa busca histérica por uma bola vermelha Lá fora é esse céu aberto Lá fora é essa árvore E o silêncio costurado na boca de um guarda Lá fora é esse pássaro Lá fora é essa menina E a tempestade de sabres amarela e linda E a tempestade de sabres amarela ainda E a tempestade de sabres amarela Não se enterre na solidão 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 Não se entregue